Aqui em São Paulo, quem tava na escala de feriado lá do passado, do 7 de setembro, se deu bem. Porque 7 de setembro tava um calorão, deu praia pra todo quanto é lado aqui no Brasil, sol pra caramba. Hoje não, hoje uma chuva. São Paulo tá à noite, quer ver? Dá uma piscada aí rapidinho de mim. O Jefferson, deixa eu dar uma olhada no Jefferson. O Jefferson, ele está em Santa Catarina, acho que na cidade de Itaió. É uma das cidades afetadas, uma das mesmo. Acho que são 100, 100 e poucos municípios lá em Santa Catarina e estado de emergência absoluta nesse momento. Água de novo, minha gente. A gente vem falando nesses meses passados, semanas passadas, em ciclones que têm se formado e atingido toda a região sul do Brasil. No início desse mês, principalmente, o Rio Grande do Sul foi afetado. Mais de 20 pessoas morreram. Água pra todo e qualquer canto, lá no Vale do Taquari, principalmente. E agora a gente muda de estado. A gente vai pra Santa Catarina, que é o Vale do Itajaí, que está desse jeito aqui, ó. Tela cheia pra essa imagem, por favor. Pode colocar tela cheia. Eu até perguntei agora há pouco pra nossa equipe de base, ali na Central de Jornalismo da Band, se estas são imagens recuperadas, aquelas que mostramos no início do mês e tal, no final do mês passado, devido àqueles ciclones. A Ana Cardilho, o excelente Ana Cardilho e a Débora Raposo falaram, não, Joel, essas imagens são de agora. Infelizmente, Santa Catarina está desse jeito. Cadê o Jefferson, por favor? O Jefferson aqui ao meu lado. Ô Jefferson, você é meio importado. Qual que é o seu sobrenome? Vou até deixar pra você me pronunciar pela primeira vez, pra eu não ficar falando besteira. É Jefferson de quê, querido? Boa tarde, Joel. É Jefferson Quinis. Jefferson Quinis. Jefferson Quinis. Ô Jefferson, é um prazer muito grande te ter aqui no Brasil. Gente, infelizmente, não por conta do momento, né, cara? O momento aí está horroroso pra vocês. O cenário comprova isso. Isso ao seu lado você não vê, mas parece militares do Corpo de Bombeiros, em canoas, botes, tentando resgatar pessoas que estão ilhadas. E é a mesma coisa que eu estou vendo aí, onde você está. Cidade de Itaió, é isso? Tomada pela água, querido? Você está em qual ponto aí do Vale do Itajaú? Pois não, Jefferson? Itajaí. Estamos de volta, então. Obrigado, Joel. Obrigado, Grupo Bandeirantes. Nós estamos aqui na cidade de Itaió, o ponto mais afetado do estado de Santa Catarina, a cidade que mais foi afetada na maior enchente da sua história. Nós chegamos a um pico de 12 metros e 40. Nesse momento, o rio, ele está com 10 e 51, mas as águas estão subindo novamente. Repito que as barragens do Alto Vale estão fechadas, inclusive a de Itaió, mas as águas continuam subindo devido à chuva da última noite, a chuva da manhã de hoje, nas cidades vizinhas e também aqui em Itaió. É uma situação muito triste, é a maior tragédia climática da história aqui do município de Itaió e da região. Quantas cidades, Jefferson, em situação de emergência? Vocês têm aí algo próximo de 300 municípios? Mais de 60. Mais de 60 cidades? Nós temos... Ah, foi? Nós somos em 295 municípios em Santa Catarina, mais de 170 já em situação de emergência e todos eles, perdão, 70 atingidos pelas chuvas, quase 70 em situação de emergência e Itaió, em calamidade pública. Presença aqui do Exército Nacional, nós temos um corpo de bombeiros, chegamos a ter sete aeronaves, nós somos um município de 18 mil habitantes, mas Santa Catarina e o Brasil de olho em Itaió devido a esta grande tragédia climática. Com certeza. Jefferson, muito obrigado por enquanto. Imagens, infelizmente, chocantes. Vocês viram ali os botes dos homens do corpo de bombeiros sendo utilizados, porque se você paralisa ou adia uma festa tão importante economicamente falando para Santa Catarina e em especial para Blumenau, é porque alguma coisa muito ruim está acontecendo. Nós estamos falando de cidades pequenas, como a cidade de Itaió, onde está o Jefferson nesse momento. Eu me lembro que ele disse que ali há pelo menos 18 mil habitantes, alguma coisa assim. Só que Blumenau não, uma cidade grande, estruturada, terceira, maior cidade catarinense. Então, os estragos estão presentes por lá também. Você aí, Jefferson, você está em Itaió nesse momento. Queria que você dividisse com quem nos assiste nesse momento aqui no Brasil, gente, um pouco desse drama todo que vocês estão enfrentando. Que região é essa e que parte é essa da cidade de Itaió? Estou vendo atrás ali uma muretinha. Aquilo é mureta ou banco? A linha azul e branco. É uma ponte. Pois não, Jefferson. A vontade. Eu estou no centro de Itaió. Aqui atrás é a Coronel Pedersen, a principal rua. Nós temos 18 mil habitantes, como você disse, Datena. E a nossa barragem é uma das três do Alto Vale, como eu falei antes. Mas para as pessoas entenderem, toda água que sai daqui passa por Blumenau, por exemplo. Então, os blumenauenses fiquem preocupados porque está descendo muita água. Mesmo com as barragens fechadas, está descendo muita água porque nas cabeceiras, na cabeceira principalmente do rio Itajaí, que é o que passa aí em Blumenau, onde foi mostrado na reportagem anterior, está descendo muita água. A nossa situação, para você entender, Datena, é de que todas as pessoas que estavam na beira do rio, que tiveram o seu comércio afetado, as suas residências afetadas, elas foram retiradas, elas saíram, ninguém ficou para trás. O nosso abrigo hoje é em outro município para centralizar os abrigos aqui, que aqui estavam. Então, todos estão sendo assistidos. Infelizmente, a gente viu a situação da guerra em Israel e, infelizmente, a nossa guerra aqui no Alto Vale, no Vale de Itajaí, em Santa Catarina, hoje, é também uma guerra contra a água. Ô Jefferson... É, porque nós estamos aqui com o excesso, enfim, todas as forças militares. Eu estou mostrando uma barragem aqui, uma barragem, é claro, repleta de água. Água pra caramba e a água saindo ali pelo VT Duro. Qual a posição dessa barragem? Ela fica para baixo, para cima, aí de Itaió, distante daí de onde você está ou não? Ela fica próxima, ela fica aproximadamente uns 4, 5 quilômetros, é rapidinho chegar. Ela fica na parte mais acima, obviamente. A vazão dela sai também para o rio. Atrás de mim, essa ponte, ela é um pouquinho mais para baixo, ela é um encontro de dois rios. O rio Tayhó, que vem de Mirindoce, e o rio Itajaí, que vem da barragem. A barragem está travada. A água que está indo a Blumenau, que eu falei, é a água que está passando por Tayhó, vinda depois de muita chuva em Mirindoce. Então, realmente, como eu falei, a previsão se cumpriu. Estamos há 8 dias nessa batalha contra as águas, mas, como eu falei, ninguém ficou para trás, não houve nenhum tipo de acidente sério, não houve nenhuma perda vital. Então, a nossa guerra, a nossa situação está batendo, nós vamos vencê-la. Ô Jefferson, a região sul como um todo tem sofrido muito, né? Basta ver o que nós vimos no mês passado, no início desse mês também, no Rio Grande do Sul. Uma ocasião em que 22 pessoas, infelizmente, acabaram morrendo, aqueles estragos todos, no Vale do Taquari, naquelas cidades, principalmente a cidade de Mussum, é a que mais ficou marcada aqui para mim. Então, você tem o Rio Grande do Sul sofrido, Santa Catarina, da mesma forma, como estamos mostrando agora. E o João Marcelo, o nosso amigo lá do Paraná, da capital, ele é baseado lá em Curitiba, ele fechou uma reportagem para a gente. Vou colocar essa matéria, na sequência eu volto com vocês. Pode rodar, por favor.